Fala galera! Beleza? Seja bem-vindos a mais um episódio da nossa saga de Resident Evil 2. Estamos aqui com o Leon, completamente sujo, rapaziada. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui na nossa série, rapaziada. Lembrando assim, ó, todo mundo, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, rapaziada, ativa as notificações, tá? Pra não ficar de fora, tá? Pra poder receber aí a minha... Pra poder receber todas as notificações e tudo mais, galera. Então, lembra de ativar as notificações que é muito importante. Certo, rapaziada? Eu vou deixar isso aqui no baú porque eu não sei, isso aqui faltou algum lugar pra gente abrir. Ah, não... Realmente não me lembro de algum lugar que tem pra cá. Bom, galera. Deixa eu pegar isso aqui. E é isso. E galera, é o seguinte, né? Cola lá nas redes sociais. Tá rolando live de terça, quarta e sexta lá no canal, lá na página do Facebook. Então, cola nas redes sociais, rapaziada. Não fica de fora. Vamos lá dar umas risadas, conversar. E vamos que vamos, rapaziada. Então, vamos continuar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Pulseiras ID. Esse Instituto de Pesquisa emprega tecnologias de ponto para garantir a segurança dos funcionários e práticas comerciais eficazes. Para entrar e sair das instalações, além de operar certos equipamentos, cada funcionário deve usar uma pulseira de ID. Há três níveis de acesso, visitante, funcionário e executivo. A autenticação depende do chip eletrônico inserido na pulseira, cujas permissões podem ser alteradas com a troca do chip. As pulseiras de visitantes são concedidas a familiares dos funcionários. Favor comparecer à recepção para obter mais detalhes. Então, a gente já viu que a gente tem uma pulseira que a Aida nos entregou. E a gente já sabe que a gente vai ter que, né? Procurar mais aqui. Bom, isso aqui é um negócio que... É tipo um registro que eu realmente não sei para que serve esse registro. Bom, vamos continuar aqui, rapaziada. Vamos entrar aqui e vamos ver o que a gente acha de diferente, tá? Aqui tem uma munição. Tá, aqui é o mapa. O mapa do norte do laboratório. Que é onde a gente está. Beleza, vamos ver se tem mais alguma coisa. Alguma coisa nos armários, computador. Cama aqui com sangue. É isso. Bom, aqui já viu que tem um 2 ali, ó. Isso aí, ó. Não tem acesso. Então, galera, a única coisa que... O único lugar que a gente teria para ir seria aqui. Nas penumbras. Dos laboratórios da Umbrella. Bom, lá também eu não vou conseguir abrir. Vamos lá. Tá, tem mais granadas Ah cara, os zumbis são muito Os caras são muito jaguara, velho Bom, agora pelo jeito morreu Mano, era pra estar selecionado Caraca, velho, gastei a granada Vai, vem o japo Ah, eu vou vazar daqui, mano Que bagulho aqui já deu ruim pra nós Pegamos a granada e gastamos Cara, gastei muito sem querer E na real não precisava nem ter Ter enfrentado eles Eu podia ter vazado ali, mas também eu ia me complicar Eu ia me complicar um pouco Bom, então vamos seguir aqui Tá, agora a gente tá aqui do outro lado E a gente conseguiu Pálvora, pálvora grande Ótimo Pálvora grande Aqui tem umas comidas O que é isso aqui, ó Mais uma faca Vamos pegar O que é isso, mano? O cara é blindado ainda Mano, velho Mano, velho Olha só Que safado, mano Tá Vamos continuar Vamos continuar Conseguindo mais uma munição Era pra mim ter deixado isso aqui Ah, aqui, ó Chip 2 Então a gente pode combinar Aí, agora a gente tem Um segundo acesso O que é isso aqui Ah, regulador do lança-chamas Ótimo Aqui não tem nada E aqui a gente precisa De um equipamento Que a gente não tem Ou tem Não A gente não tem Isso aqui tem todo um padrão Tem todo um esquema Que a gente não tem Vai, que sacanagem, velho Que sacanagem Aquilo ali Agora a gente consegue Aqui, ó Aqui era onde a gente tava Ah, velho O cara escondidinho Só esperando a gente chegar Que malandrão, hein Que malandrão Tá, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu largar isso aqui Eu não queria andar Com muita munição, velho Pra ser bem sincero, tá Eu não queria andar Com muita munição Deixa eu ver se eu tenho Uma erva Aqui eu vou usar isso aqui Tá, vamos lá Gravação das forças especiais Alfa para fantasma Alvo seguindo em direção A área oeste Deve buscar O vírus G E o agente antiviral Aqui é o fantasma Entendido O ponto de encontro Será o O3 Entendido Aqui é o alfa Cheguei ao destino Entendido Espere o alvo Aqui é alfa Alvo à vista Ele vai abrir o cofre Entendido Não aguardo do sinal Vírus G à vista Vamos entrar Doutor Birkin Venha conosco Sem escândalo Então tá no O3 Que é lá Ali é o O2 E provavelmente Onde eu tô É o O1 Teoricamente né mano A gente tá tratando Na teoria Aqui o negócio A gente já abriu O esquema Então provavelmente O O3 A gente não vai conseguir Ir né A gente vai ter que vir Aqui provavelmente Level 2 Bom Chegamos aqui Num lugar Não tô entendendo nada Vou pegar a plantinha Deixa eu ver Vamos ver o que mais Que tem aqui Pra gente poder pegar Mano Não tem mais nada Ah tem aqui ó O que que é isso? Álvora Tá Então Vamos armazenar Eu vou armazenar Tudo isso aqui Deixa eu pegar aqui ó Pera aí E eu vou armazenar Isso aqui também Vamos só com a pistoleta Que bem na moral Bem na moral mesmo Tá mas aqui Tem duas portas Aqui tá trancado Esse ali Aprimore O ser ID Tá então O cara tá Estaqueado aqui ó Então ali É o canal Deixa eu ver Aqui Tá Aqui a gente precisa Também do negócio Do computador Da senha né Deixa eu ver E aqui não tem mais nada Ah não Mas aqui tem uma porta Ah não Não é aqui mesmo Aqui ó As portinhas Bem Deixa eu pegar Aqui um esquema Tá pegando fogo O bicho O cara é só Você fingindo De porco vesgo Aí agora queimou Mas tem que ficar Queimadinho Queimadinho Mano Aqui ó Mais uma E aqui é o seguinte Esses bichos aqui Só queimando Tá ligado Se eu vir aqui Com 12 Com Magno Com a Matilda Não mata Velho Ó E tem que queimar Até eles Ficarem pretinhos Assim ó Aqui mais uma Uma granada O que que é isso aqui Tá Aqui a gente vai ter Que pegar Tipo um Um esquema Tá Aqui nem adianta Eu mexer Porque a gente Precisa de uma senha Ó A gente vai ter Que abrir Provavelmente Dois lugares Ó Aqueles dois lugares Que tá em Vermelho ali A gente vai ter Que Que abrir Tinha dois Não tinha Mas não Morreram Aqui Ela morreu E esse aqui Morreu agora Mano Os caras São muito Diabólicos Cara Aqui 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 já tem O primeiro Deixa eu Peraí Que eu vou pegar O celular Aqui Vou botar Uma foto Peraí Tá Tá ligado Aqui então A gente tem O primeiro Puzzlezinho Lá Que a gente pode Abrir já Inclusive Deixa eu dar Uma volta Aqui Olha bem Só quero garantir que não vai ter os caras caindo do nada aqui, né, mano? Aqui, ó. Mais uma plantinha. Tá, aqui é o lugar que eu vou ter que ir. Tá, vamos lá então liberar a porta. Tá, então aqui era esse aqui. Esse. 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 Enter. Aí, liberamos. Liberamos. O código da outra porta, eu juro pra vocês, assim, ó, que eu não me lembro. De cabeça eu não me lembro, mas eu sei onde é que a gente consegue ele. Tá aberto. Tá, aqui tá fechado, não tem energia. Certo? Certo que... Certo que os caras estão todos vivos, né? E quebrou a faca. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui é outro lugar também que não vai adiantar. Aqui, tá nesse troféu aqui a outra... A outra combinação, tá, rapaziada? Mas eu não vou olhar agora. Não tem mais de um! Se fodeu! Mano do céu! Não tem mais... Cadê? Mano, acabou as balas tudo. Ah, morri, né? Faleceu? Não, não morri não. Ufa! Muito bom, tô sem bala agora. Mano, eu tenho muita raiva desse cara porque... Os bichos são indestrutivos nesse jogo, cara. Eu acho um absurdo. O que é, meu filhão? O que é, meu filhão? Eu vou esperar que ele tenha morrido, né? Mano, que susto! O que é que é isso aqui? Pófora amarela. O que é que eu fiz? Ah, eu fiz uma missão pra Magno. Esqueci. Calma, tudo bem. A gente vai ter que usar a Magno mesmo. Tá, tá aqui o esquema que a gente vai precisar pra ligar as lâmpadas. Atenções de alguém. Todo mundo ficou vegetalizado, eles ficam voltando de novo e de novo. Queimem todos, queimem até que restem somente cinzas. Não tem outro jeito. Aqui esse bilhetinho é a deixa pro... Ó, que a gente saiu aqui. Ótimo. Queimando. Caraca, velho. Tá, deixa eu guardar isso aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Pálvora grande. Cartucho de espingarda. E pálvora pequena. Vai ser isso. E isso aqui, ó. Por enquanto é isso. Eu acho que isso aqui vai dar pra dar conta. Deixa eu pegar aqui, ó. Combinar. Isso aqui. Tá, então deixa eu... Só calibrar aqui as armas tudo. Isso aí. Tá, aqui a gente voltou lá onde a gente tava. Propositalmente, né, mano? Propositalmente. Tá, aqui, ó. Examinar. Bom, então tá aqui, tá o outro, né? Aqui tá o outro esquema. Então a gente pode vir aqui. Deixa eu botar, então. Esse. 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 E esse. Aí, agora sim. Tá. Deixa eu pensar numa coisa. Deixa eu descartar isso aqui. Antes de... Antes de seguir aqui, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tô com esse esquema aqui que eu consigo abrir agora. E eu consigo ativar o negócio das energias agora, né? Então agora eu consigo voltar. Ah, mano. Eu também tô rachando, né? Vamos pegar aqui uma erva. Aqui, ó. Esse aqui é importante também pegar. Eu já tava te esquecendo. Aí. Pronto. Agora a gente tá novo. Tá. Aqui vai ser o seguinte, rapaziada. Vamos voltar lá no outro laboratório. Porque daí agora eu tenho aquele esquema pra poder abrir o... A porta lá. A porta não, mas eu tenho um esquema que eu consigo abrir. Então eu vou voltar lá agora pra ver o que que teria lá pra pegar. Agora a gente abriu a outra parte. E eu sei que depois o negócio fica louco. Agora eu não lembro se eu tenho que vir pra cá agora ou não. Mas eu acho que sim. Eu acho que não tem nada a ver. Vamos lá no... É no fundo desse corredor. Naquela porta lá, ó. É um negócio sem saída. Não. É aqui sim. É aqui, ó. Aliás, ele tá dizendo ali, ó. Padrão Murphy, né? Eu li Murphy, mas é... É Murphy, não é Murphy. Aqui, ó. Ótimo. Anotações de Wayne Lee. Deus do céu, sangue para todo lado. O que é que tá acontecendo? Todo mundo, todo mundo morreu. Foram aqueles homens de preto. A USS, as forças especiais do QG. Mas por quê? O trabalho deles não é proteger a gente? Miolos brancos no mar vermelho. Não pode ser. Deus do céu, por quê? Não diziam que eu era um gênio? Um gênio como eu não pode morrer num lugar desses. Eu sempre tive sucesso. Querem ferrar comigo? E se eu ferrar eles, hein? Vou ganhar o Nobel. Sou um herói, um gênio, um deus. Não vou morrer. Não. É, filhão. Não é querer falar, mas acho que tu morreu, hein, filho. Não é querer falar, mas acho que tu... Tu cê foi, rapaz. Deixa eu ver. Aqui tinha alguma coisa com aquele esquema? Não, né? Aqui não. Então é isso. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Agora a gente encerra a nossa participação nesse lado do laboratório. A não ser que a gente precise pegar alguma... A não ser que a gente precise pegar alguma coisa referente a baú ou alguma coisa do tipo, né? Mas eu acredito que não. Então agora a gente volta pra lá. E a gente vai naquela outra parte em que a gente não foi. Vem aqui. Vem aqui. E vamos lá. Depois a gente liberou um atalho também, né? Aquela outra parte lá. A gente vai precisar ir lá também. Vamos lá. Se é pra andar com o lança-chamas aqui. É sempre tem pegadinho dos malandros. Fica caindo esses loucos aí. Tá. Aqui tá o orf. Síndice da herbicida. Tá aqui, ó. Síndice da herbicida. Planta 43. Insira um container vazio no dispenser de solução. Adicione a quantidade necessária de UMB número 21. Refrigere o composto imediatamente. A planta 43 está apresentando um crescimento impressionante. Se houver algum imprevisto, infeliz, pode ser difícil controlá-la. Caso haja um incidente, produza o herbicida a partir das instruções assim para minimizar os danos. Vamos ver aqui o que tem. Dois mil anos depois. Deixa eu botar tudo aqui, ó. Tá. Tá tudo aqui. Entendeu? Então eu acho que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que colocar... Aqui. Aí, ó. Tá. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ou não. Eu boto tudo aqui. É. É isso aqui, ó. Aí alinhou. Fechou. Beleza. Agora a gente tem a solução. Aí agora com isso aqui, a gente tem que procurar o container. Container não. A gente tem que procurar um lugar que a gente vai dar um... Que a gente vai dar um... A gente vai, como é que diz, congelar esse negócio. Tá ligado? Tá ligado. Pra gente congelar aquele negócio, a gente vai ter que voltar aqui e vir pra cá. Pronto. Pronto. Então podemos descer, deveria ter um queimadinho ali. Passar por cima é só pra garantir, né? Garantir que o bichão tá morto. Tá. Então aqui a gente volta. E aí lá no fundo a gente consegue ativar o esquema. Deixa eu ver, ó. Aqui é o padrão Murph. Então vamos... Vamos combinar. Combinar não. Examinar. Aqui é o Murph. Aqui é o Murph. E aí provavelmente a gente ia ativar isso aqui e esses zumbis iam levantar tudo atrás de nós. Na verdade eu acho que não, cara. Acho que não. Acho até que não. Eu acho que os zumbis iam subir naquela hora que a gente tava... Opa, não. É aqui não. Não é aqui não. Tá, agora a gente tem dois lugares pra ir. Deixa eu vir primeiro aqui, ó. Cansado do servidor. Provavelmente naquela hora que apareceu o Sleaker. Os zumbis já deveriam... Provavelmente eles já... Já iam ter subido. Cartucho de espingar da calibre 12. É isso aí. Mais uma faquinha. O que que é isso aqui? Ótimo. Tá. Vamos carregar aqui o bichão. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu guardar isso aqui. Guardar isso aqui. É isso. Não vou salvar. Não vou salvar. Não vou salvar. Agora a gente tem que vir... A esquerda aqui, ó. É. É aqui. Pegar 12 pra entrar nesses lugares. Olha aí, ó. Ó, você tem 5 mensagens. Vamos ler? Então vamos ler. Caixa de entrada de Wayne Lee. Remetente Rick Mendonça. Qual é a dele? Dá pra acreditar nesse canalha do Kit Raich? Calma lá, ô babaca. Bem, ele é o chefe, né? Por enquanto... Aliás, você viu a minha hélice por aí? Coloquei o segredo na base. Se topar com ela por aí, me avisa. Remetente Byron requisitado, hein? Não conseguiu arranjar tempo pra nossa reunião? Tá. Não se preocupe com a expressão da estufa. Vou te passar uma tarefa bem simples. Preparar a estimativa de orçamento para o ano depois do próximo. E quero isso pronto até hoje à noite. Estamos sendo atacados. Tem muita gente morta. A área leste foi isolada. Não dá pra operar a ponte com as pulseiras que a gente tem aqui. Onde que foi o filho da puta do Kit Raich se meteu? Deu uma louca na planta 43. A estufa virou um inferno. A gente precisa mandar alguém lá antes que seja tarde. Wayne, como a gente faz essa coisa parar? Você tem que ajudar. Responde, por favor. Tá lembrado da Suzy? Que garota. Nós dois éramos a fim dela. Mas ela não tava nem aí pros nerds. Aliás, ainda preciso te devolver os jogos e quadrinhos que eu peguei emprestado. Mas talvez você tenha que esperar um pouco. Cara, meu Deus. É uma série de... Uma série de... De como é que chama? Opa. O que é isso aqui? Pólvora. É uma série de traições que tá louco. Tá. Então a gente tem que botar isso aqui ali. É isso? Conexicas em quadras. Bom, tá congeladinho Vamos dar uma olhada por aqui Aqui tem um que faleceu É isso Bom, deixa eu vir aqui Que aqui tem a máquina de escrever Rapaziada, é o seguinte Eu vou salvar o game por aqui Tá? Então assim, galera Eu vou encerrar o episódio por aqui Obrigadão a todos que assistiram aí Obrigadão a todos que estão curtindo a série Obrigado mesmo pelo apoio aí Rapaziada, então assim, ó Compartilha Não se esqueça de escrever E ativar as notificações aí no canal E cola lá nas redes sociais Pra acompanhar as lives Certo, rapaziada? Então vou deixando aqui o meu abraço Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau